Bom dia, galerinha! A Tia Risolene vai explicar pra vocês a tarefa de matemática. É só uma página, viu? Não são tantas páginas quanto português. E tá bem facinho, é um conteúdo que você já conhece. E vamos lá! Vou abrir o livro de matemática de vocês na página 27. Vão fazer a data. É... Hoje são 7 do 8 de 2021. Um sábado letivo. Fazer o nome completo, certo? Nosso conteúdo hoje, continuamos com dezenas. É... Qual o objetivo dessa nossa aula que vocês compreendam que é uma dezena? É... Então, vamos lá! Dois... Separe os objetos em grupos de 10 em 10 e complexe as sentenças. Vocês vão fazer aqui, contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí vocês vão circular. Ó, deixa eu conferir se tem 10 mesmo. Três, seis, nove, dez. Pronto. Aqui a tia fez um grupo de 10. Tia, eu vou fazer só um grupo? Não! Vocês vão fazer os grupos que couberem com essas bolinhas aí. Aí vocês já estão vendo aqui, ó. Quarenta unidades é igual a quantas dezenas? Aí vocês contam depois que tiver os grupinhos aqui, né? Quatro grupos de 10 unidades é igual a 10 mais 10 mais 10 mais, que é igual a 40, certo? Vamos para o item B do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer aqui, tia? Eu vou fazer o que com essas bolinhas? Eu vou contar. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou fazer, ó, grupos de quanto que ele pede? Quanto é uma dezena? Uma dezena tem 10 unidades. É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tia, eu vou fazer só um grupo? Não, vai fazer até não sobrar mais nenhuma bolinha. Aí a gente tem aqui, cinquenta unidades é igual a quantas dezenas? Vocês respondem aqui. Cinco grupos de dez unidades é igual a 10 mais 10 mais 10, mais, né? E mais, aí vocês vão olhando aqui. Quantos vocês vão ter que colocar aqui, que é igual a cinquenta? Depois que vocês separarem os grupos de dez em dez, aí vocês vão compreender melhor. Por exemplo, é, qual será o número daqui? É, tem cinquenta unidades. Observando a lógica, dez mais dez, o próximo número aqui é dez. Ou então, quando tiver tudo feito aqui, vocês vêm e observam quantas unidades tem em cada grupo que dá para completar. Certo? Terceira questão. Os torcedores estão esperando pelo início de um jogo de basquete. Observem. Observem aí os torcedores. Ah, quantos torcedores há na cena? Acima. Vocês vão contar todos os torcedores. Por favor, não esqueçam. Como tinha... Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até terminar. E vou anotar aqui. Certo? Item B. Esse número corresponde a quantas dezenas de torcedores. O número que você colocar aqui, que é a quantidade dos torcedores, certo? Vocês vão dizer a quantas dezenas correspondem. Ah, tia. Eu não sei ainda. Então, vamos separar em grupos. Três, seis. Vamos ver aqui se dá pra fazer um grupo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Depois que vocês contarem que tiverem dificuldade de verificar as dezenas, vocês podem separar os torcedores em grupos de dez. Por exemplo, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente tem uma dezena. Certo? Aí faz com os outros e descobre quantas dezenas de torcedores tem. Depois que contar cada torcedor e anotar no item A. Então, a nossa aula de hoje é isso. Bem facinho, né? Só dezenas. E por favor, não esqueçam de comparecer terça e quarta na escola. De me dar um ok no meu celular, no meu número privado. E se preciso de transporte ou não. Essa avaliação diagnóstica é muito importante para vocês, para mim também, para o município de Horizonte, para o estado. Certo? Que é para verificar como vocês estão para quando nós voltarmos para as aulas presenciais. A gente saber o ponto de partida de cada aluno. Tá certo? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Beijos. E até a próxima.